Bem-vindos ao Valiant Lady, o novo navio da Virgin Voyages, diretamente de Miami. Mais um cruzeiro começou! A primeira coisa que você tem que fazer quando chega no terminal é deixar as malas. A Eri está checando aqui o nosso número do quarto para poder fazer o check-in. A gente não trouxe a etiqueta, então eles vão colocar a etiqueta aqui mesmo, para que a gente possa entrar. Para essa viagem nós estamos tendo a experiência Rockstar, que é como se fosse uma experiência VIP da Virgin Voyages. Ou seja, a gente tem um check-in diferenciado, todo o procedimento de check-in na verdade foi muito rápido. Você deixa a mala, você apresenta a sua documentação, faz o check-in, tudo em questão de 5 minutinhos e você já está pronto para embarcar. E assim que você sobe, tem esse lounge aqui, onde você pode esperar o seu horário de embarque. Aqui tem bebida, tem café, tem refresco, uma hora tranquila para os passageiros VIPs aguardar o embarque. Mas no nosso caso, o embarque já começou, a gente já pode ir para o navio. Vamos embarcar? Aqui, 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 aqui. Como parte da experiência Rockstar, nós temos um welcome cocktail. Um cocktail de boas-vindas. Então, eles aconselham a gente a vir no local chamado The Manor, que é uma discoteca, na verdade. E fica muito bacana aqui à noite, totalmente diferente. Mas agora, durante o dia, nós viemos tomar o nosso drink e também conversar com alguém para fazer reservas de restaurantes. Que alguns restaurantes, eles podem encher, podem lotar. Então, é legal você, a primeira coisa que você embarcar, pessoal, não só aqui, na verdade. Dica para qualquer cruzeiro, praticamente. Faça suas reservas dos restaurantes, das atividades, das coisas que você não quer perder durante o cruzeiro, dos shows e tal. Porque depois, conforme o pessoal vai embarcando, o resto dos passageiros vão embarcando, vai ficando cada vez mais difícil encontrar o horário disponível. E nós temos a April aqui, ajudando a gente a fazer reservas. Reservas, olha aí, as reservas do restaurante. Depois de reservar os nossos restaurantes e alguns espetáculos que a gente não quer perder, chegou a hora de colocar comida no bucho. E nós vamos fazer isso na The Galley. The Galley é tipo uma praça de alimentação aqui na Virgin. Vou mostrar para vocês a variedade de coisas que tem aqui, que é impressionante. E já chegando aqui em um dos meus lugares favoritos, as Bento Box ou Bento Baby, que são sushis assim nessas bandejinhas, tipo lancheira, que é um formato bem tradicional no Japão. Bento Box, que segundo a minha japonesa aqui, é tradição no Japão, no sentido de pessoas fazem em casa mesmo, muitas vezes. e eles levam, tipo uma lancheirinha mesmo, que você leva para comer fora e tal. Ou você pode pedir para entregarem também as Bento Box. E eu já vou logo com dois, porque eu adoro. E vocês podem acompanhar essas nossas aventuras em tempo real pelo Instagram, hein? Me segue lá, Diogo Quirilos, para saber em que parte do mundo nós estamos nesse momento. Combinado? Uau, Ele já está aqui! Ele veio na frente e já tá aqui testando as novidades do quarto. Uau! Vamos ficar nessa cabine dessa vez, pessoal. Olha só, que bonita. E com varanda. Pera aí, antes de mostrar a varanda pra vocês, vou mostrar rapidinho aqui o banheiro. Olha só, banheiro bem legalzinho aqui. Olha, tem ducha, pessoal. Esse é chuveiro de verdade. Cama de casal ali. Aqui tem essa mesa pra trabalhar. Tem um puff, não tem cadeira. Tem um puff só. Aqui tem uma cartinha aqui pra Diogo e Eri, que a gente vai abrir juntos. Tem esse tablet aqui que a Eri tava brincando quando a gente chegou. Então aqui a gente consegue assistir filme, mexer na televisão, tem filmes novos aqui. Tem também como assistir o vídeo do Drill, do exercício de emergência. Na televisão a gente programa aqui. E ainda dá também pra controlar a luz e até mesmo a cortina, que foi o que a Eri tava fazendo aqui. Então tudo isso que dá pra fazer no tablet. Ele é bem legal, bem completo. A cabine é bem minimalista, com alguns detalhezinhos apenas em vermelho, azul. Mas é basicamente toda branca. Então você vê que é bem limpa, bem agradável o ambiente. Essa aqui tem uma porta conectada com o outro quarto vizinho, que a gente não está viajando com ninguém. Então vai ficar sempre trancada. Tem uma cartinha aqui pra gente. Vamos ver. Pois é, a gente tem essa chave preta aqui. O que será, hein? Isso aqui dá acesso ao Richard's Rooftop, que é uma área VIP lá na parte de cima, na frente do navio. Uma área exclusiva, onde aparentemente tem as melhores vistas do navio. E com essa chave aqui a gente vai ter acesso, que eu vou mostrar pra vocês. inclusive na partida do navio. Daqui a pouco a gente vai filmar lá de cima. Então fica ligado aqui no vídeo. Se vocês estão gostando até agora, já deixa a sua curtida, hein? Olha só que lindo. E vamos ver também lá fora, né? Vamos ver a cabine. Ele vai abrir aqui pra gente. Uau! Vai ser lindo esse cruzeiro, pessoal! Essa viagem vai ser com essa varanda linda aqui. A gente já esteve aqui a bordo, né? Da Virgin Voidges, porém foi numa cabine inside, né? Uma cabine fechada. E agora vamos aproveitar essas vistas lindas aqui pra vocês e compartilhar tudo. Lembrando que o cabitour completo, mostrando cada detalhe da cabine, vai estar no canal novo Cruzeiros e Destinos, que é o nosso canal específico sobre cruzeiros e destinos que a gente passa. Ah, e outro lugar que vocês podem acompanhar nossas aventuras agora é no TikTok. Pois é, tem videozinhos lá no TikTok também. Os links estão todos aqui abaixo na descrição. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estou acostumado em outros cruzeiros, que tem aquelas peças tipo Broadway e tal. Tem esse local aqui chamado The Red Room. Essa é a entrada do The Red Room, que é uma espécie de teatro multiuso, onde eles adaptam o ambiente de acordo com a peça. Por exemplo, hoje a gente está assistindo uma peça chamada Dual Reality, que está sempre reservada, sempre totalmente ocupada. Então, assim que você entrar no navio, já tenta reservar. Não dá pra reservar antes, você tem que estar a bordo. Então, fez o check-in, corre pra reservar, porque esse espetáculo fica lotado quando eles fazem. E o teatro, o palco, ele é dividido. Tem o time azul, o time vermelho e uma competição entre eles, de uma forma muito intensa, cada um se desafiando pra quem vê quem faz as melhores apresentações e quem empolga mais o público. Não vou dar uma espolha pra vocês de como termina. Vocês vão ter que assistir, porque é impressionante, intenso, e nada parecido com qualquer teatro, qualquer espetáculo que eu já assisti em qualquer outro cruzeiro. Já outras noites, o The Red Room, ele é adaptado pra outros tipos de espetáculos. Uma deles, por exemplo, é uma festa super energética, onde as pessoas, os artistas também, batalham entre si, mas as pessoas participam e no final, vira uma grande festa. Quando se fala em restaurante, a Virgin tem uma pegada bem diferente, porque aqui não tem um restaurante principal e vários outros de especialidades. Na verdade, cada restaurante tem a sua especialidade e são seis inclusos no seu cruzeiro. Olha só, se você vem fazer um cruzeiro curto demais, você não vai nem conseguir experimentar todos. E pra essa noite a bordo, nós decidimos vir no Gumbai, que é um restaurante coreano, de churrasco coreano. Vamos ver? Hello! E olha como é o menu, pessoal. Você vai abrindo assim, ó. Olha que legal, que criativo. eles vão preparar o bar aqui na nossa frente, ó. Começou a chegar aqui a entrada, pessoal. Olha só. Ele trouxe uma variedade legal aqui pra todos nós. E agora a gente vai ter também a oportunidade de experimentar uma bebida coreana. Tá rolando um jogo aqui, pessoal. Com números. E quem errar tem que beber, ó. Agora começou a chegar a segunda parte da comida aqui. e olha só aqui. Depois de mais alguns cursos aqui, algumas saladas e pratos adicionais, ele tá preparando o principal aqui, ó. O que é de fato o churrasco coreano. Ele que prepara aqui na nossa frente. E agora a minha parte favorita, o churrasco em si. Nesse cruzeiro, nós temos uma missão. vamos aproveitar no estilo Virgin. Então, como vocês podem ver, eu já estou preparado aqui explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Nós vamos trabalhar com o time de marketing da Virgin nessa viagem. Vamos fazer uma sessão de fotos e alguns vídeos, algumas coisas assim pra uma campanha de marketing da empresa. Sendo que tem que ser no estilo Virgin. Então, tá aqui. Minha descrição, geralmente vocês me veem bem minimalista e discreto, foi pro espaço. Esse é o meu novo estilo, pelo menos durante esse cruzeiro. Estilo Virgin de navegar pelo Caribe. E eles escolheram a gente justamente por conta da diversidade. A Eri, asiática, eu, latino. E eles queriam essa diversidade na próxima campanha de marketing. Olha só, o que vocês acharam? Está aprovado? Posso ficar sem a partir de agora? Deixa eu mostrar pra vocês a Eri. Sim, está a Eri, a minha japonesinha, que geralmente é tão discreta. Parece que ela está naquele filme de volta para o futuro nos anos 90. I love the daddy! Uma das coisas legais que você pode fazer aqui a bordo da Virgin Void é um ship tour onde eles te levam em áreas por trás das câmeras, nas áreas dos tripulantes, inclusive na ponte de comando. É lá que a gente quer ir agora. Aqui na ponte de comando trabalham 10 oficiais, incluindo o capitão, vice-capitão, o pessoal da navegação. Então aqui a ponte de comando é o centro nervoso do navio. É aqui que eles ficam sabendo de tudo o que acontece primeiro, tem câmeras em todos os lugares e o objetivo deles é justamente levar a gente de forma segura entre os países e os portos pelo mundo. Existe uma segunda ponte de comando de emergência em caso dessa aqui ser tomada por alguma situação, alguma situação perigosa. Eles têm uma segunda ponte de comando no navio, mas essa aí é segredo onde fica. Alguém aqui tem vontade de talvez trabalhar numa ponte de comando de um navio de cruzeiro um dia? Diz aqui pra mim nos comentários. Alguns restaurantes aqui, eles abrem de manhã e à noite. Todos eles abrem à noite, obviamente, mas um ou outro abre pra brunch também. De manhã, tem uma pegada mais saudável, algo assim. E aqui é a entrada. vamos ali conversar com uma brasileira que é a recepcionista, a hosta aqui, que recebe os hóspedes no restaurante pra ela explicar um pouco mais como que é a pegada aqui do Razzle Dazzle. É a Paola que está aqui, que é brasileira, não é? E qual é a especialidade aqui do Razzle Dazzle, Paola? O que tem de especial? A gente chama aqui como Bed Forward, então é um restaurante on board que eles têm mais opções vegetarianas, mas não é um restaurante completamente vegetariano. Então temos também opções de proteínas animais e o secret menu, que é o nosso segredinho que você só descobre quando você vem jantar. Ou seja, não é publicado, não é distribuído, você não vê no app, não vê em lugar nenhum. Não vê em lugar nenhum e a gente também não tem physically, né? A gente não tem o menu mesmo. É só falado e só descobre quando vem jantar aqui. Então é uma pegada vegetariana, mas com algumas opções de proteína. Mas tem uma pegada saudável, assim, parece, né? Sim, principalmente no brunch. Porque a gente também serve brunch, só tem dois restaurantes on board que servem brunch, que é o The Wake, que é a Steakhouse, e a gente, mas a gente tem mais opções saudáveis, como o açaí, que é algo bem brasileiro. Então o Razzle Dazzle funciona durante a manhã no brunch e à noite, só nesses dois horários. Exatamente, esses dois horários. E reserva é recomendado, porque às vezes fica cheio. Por favor, é. No aplicativo, então. No brunch, quando é dia de porto, é mais tranquilo de não fazer reserva. Mas, sim, a gente recomenda se ter um horário que você quer específico, é melhor fazer reserva. Porque pode acontecer de você vir e a gente ter que pedir para voltar 30 minutos, uma hora, depende da disponibilidade. Entendi. Fantástico, obrigado. Vou dizer para o pessoal procurar você aqui quando eles chegarem. Sim, por favor. Diga que viu a Paola no vídeo. Ah, que vergonha, gente. Valeu, vamos adiantar agora. Para abrir a nossa experiência aqui no Razzle Dazzle, eu vou com esse tipo de tartar de cogumelo. Parece que está bonito com torradinhas aqui. Vamos ver se está legal. Muito bom. E agora chegou o prato principal. Ele está indo com frango curry. Isso faz parte do menu secreto, inclusive. Hoje, gostou, Eri? E eu vou do steak, o bife New York, com o molho aqui de bife e tal. Parece delicioso. delicioso. E vamos experimentar o meu. Lembrando que isso aqui não aparece no menu tradicional, pessoal. Só no menu secreto. Muito bom. E com essa batatinha aqui que eu só encontro aqui. essa batata que eles fazem ela é mais grossinha que a maioria e ela é tão crocante, tão boa. Muito bom. Você pode pedir essa batata no gale também. Na praça de alimentação. Excelente. Vamos desfrutar. Primeiramente, bem-vindos a Porto Plata. Estamos na República Dominicana, pessoal, que já estivemos aqui antes, mas dessa vez vamos fazer algo diferente. Eu quero mostrar um pouco da natureza da República Dominicana pra vocês. Um país muito bonito. Estamos aqui na América Central, onde alguns cruzeiros começaram a visitar mais frequentemente. Nós estamos visitando com o nosso cruzeiro e vamos fazer um passeio pela natureza. Vamos conhecer um pouco das montanhas, da floresta, cachoeira. Estou bem animado e eu quero compartilhar um pouco pra vocês o que tem pra fazer aqui na República Dominicana. Se gostaram da ideia, já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo e vamos lá explorar a República Dominicana. Aqui na Virgin, não existe um buffet, o modelo buffet tradicional que vocês estão acostumados com outros cruzeiros. Aqui existe The Galley. The Galley é um nome inglês, uma palavra em inglês que significa mais ou menos tipo a cozinha num ponto de vista maior, industrial. e aqui você não se serve com um buffet que tem aquela linha, aquele bandejão, não tem bandejão aqui. Você senta à mesa e faz um pedido. Tem um QR Code aqui que você pode escanear ou você pode pegar também um desses menus de papel. Exatamente. Até no breakfast, até no café da manhã aqui, você senta pra poder fazer o pedido e tem um menu com uma boa variedade. Por quê? Aqui é como se fosse uma praça de alimentação. Tem diferentes opções, tem diferentes restaurantes, digamos, aqui nesse ambiente. Tem um que é pra vegetariano, tem um outro que é mexicano, tem um ali que é o tradicional café da manhã americano com bacon e frituras e tal. Então, tem diferentes restaurantes aqui numa mesma área. Como se fosse uma grande praça de alimentação e você pede sentado à mesa. O garçom vem aqui ou o server, né? Eles não chamam de garçom e você faz o pedido. Baixa você subir isso aqui, olha que legal. Você só vê aqui, ó. Pum! Isso significa que você precisa de ajuda. Aí eles vão passar, alguém vai passar aqui e vai pegar o seu pedido. Ou você baixa assim quando não precisa de ajuda. E esse foi o... Isso que a gente pediu aqui. É o nosso café da manhã hoje. A gente tá indo com... Olha só. Olha só. Frutas. Tem... Um pouco saudável. Um pouco saudável. Vamos de salmão, torrada com salmão, abacate. Esse aqui é queijo e algumas outras coisas e muitas frutas. Então, você pega tipo uma lancheirinha assim, ó. Esses aqui sim, você traz à mesa e você mesmo se serve, mas todo o resto da comida você pede pra um... um atendente que vai passar pegando o seu pedido. Então, vamos lá. Vamos experimentar nossa comidinha hoje começando por a manga. Será que a manga é que nem a manga brasileira? Hum... Não exatamente. Mas tá bom. A variedade é impressionante. Você encontra também opções bem saudáveis, vegetarianas. Olha só esses cereais e frutas e diferentes tipos de pães. Tem também comida asiática. Você pode pedir noodles. e bebidas estão inclusas aqui nessa viagem. Em todas as viagens da Virgin Virgin, bebidas básicas estão inclusas. O que são bebidas básicas? Tem café, leite, chá, café coado, normal, água, refrigerante e alguns sucos de garrafa. Tudo isso está incluso já na sua viagem e é liberado praticamente durante todo o dia. Você pode passar aqui não só no horário das refeições, mas você pode passar aqui pra pegar água. Água que eles também colocam no quarto já, mas você pode vir aqui e pegar mais água ou qualquer outra bebida que fica aberta até de madrugada. E pra completar o café da manhã, que tal um smoothie? Pois é, aqui eles fazem smoothies bem naturais mesmo. Porém, esses não estão inclusos. O preço de um desse aqui, por exemplo, varia em cerca de 11 dólares mais ou menos. E esse aqui é de açaí com outros berries, outras frutas vermelhas. Tá uma delícia e muito refrescante no calor da República Dominicana. Falando nisso, vamos explorar Puerto Plata. O porto de Puerto Plata tem uma boa infraestrutura aqui. Eles vêm investindo bastante no turismo, especialmente pra atrair novos cruzeiros. Então, aqui na área a gente tem lojas, tem uma praia bem acessível aos turistas dos navios em poucos metros. Tem uma boa segurança, uma boa estrutura muito legal mesmo. E daqui, você pode fazer excursões com o navio pra conhecer não só a cidade, mas a região. Ou também pode sair no porto poucos passos aqui, você já está do lado de fora da área portuária pra pegar um táxi, por exemplo, pra visitar a cidade. Não é muito fácil de ir andando daqui não, mas pegando um táxi é tranquilo. Nós estivemos aqui no ano passado, fizemos um táxi tour, mostrei um pouco pra vocês como que é a cidade. Já hoje, o planejamento é sair da cidade e explorar um pouco a natureza da região. A vantagem de fazer uma excursão com o navio, pessoal, em qualquer cruzeiro que você faz, é que é tudo organizado pelo navio. Ou seja, você não tem que sair aqui fora, por exemplo, pra estar negociando com empresas locais, ou não precisa comprar, pesquisar online. Então, você tem mais segurança também, se acontecer algum problema na estrada, um atraso, o navio espera pelo grupo de passageiros. Agora, se você fizer independente com provedores locais, isso em qualquer lugar do mundo, no Brasil também, você está um pouco mais desprotegido. Se acontecer alguma coisa, na estrada, você corre o risco de talvez até perder o navio. Então, leve isso em conta. Você acaba economizando quando você faz com provedores locais, mas se você fizer com o navio, é mais confortável, mais seguro, porém, custa bem mais caro. Vocês que já viajaram de cruzeiros antes, preferem fazer com provedores locais ou fazer passeios organizados pelos navios. Isso aqui é a sua opinião abaixo para ajudar a nossa comunidade de viajantes. depois de uma corrida bem rápida de ônibus, cerca de 15, 20 minutos, chegamos numa área chamada Damahágua, que é um parque nacional e tem essas cachoeiras que aparentemente é uma das principais atrações daqui da região, primeira vez que a gente está aqui. E olha só que infraestrutura bacana eles têm. Essas cabanas aqui onde você pode pegar alguns equipamentos, por exemplo, como colete, ele já está vestido aqui, capacete, e tem também o que eles chamam de water shoes, que são sapatos d'água, se você trazer ao pé da letra, que eu já peguei o meu também para poder caminhar confortavelmente e de forma segura pela mata, porque tudo vai ficar molhado, a gente vai se molhar bastante agora. Então não dá para levar nada que possa ser danificado, inclusive o meu microfone, então a partir de agora pode ser que a qualidade do áudio do vídeo aqui a partir de agora não seja tão boa, mas eu vou fazer o meu possível, porque nesse momento agora a gente deixa tudo que pode ser danificado para trás, tem umas locas, eles oferecem locas aqui que são armários com chave e a partir de agora é um trabalho para a GoPro. E o que vocês acharam da República Dominicana? Ficaram com vontade de visitar? me diz aqui nos comentários. Agora a gente volta a bordo para continuar navegando pelo Caribe com a Valiant Lady. Mas essa história vamos continuar no próximo vídeo porque isso que vocês viram agora foi só a primeira parte. Tem muito mais que eu quero mostrar para vocês, inclusive os próximos portos que a gente vai visitar. Se vocês gostaram até aqui, deixe a sua curtida e ative o sininho das notificações para não perder o próximo episódio a bordo da Valiant Lady. Música 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 Legenda Adriana Zanotto